Olá, nós vamos fazer na aula de hoje mais uma atividade do caderno Trilhas da Aprendizagem da Prefeitura de São Paulo, o volume 2. E nessa atividade é uma situação que geralmente a gente usa quando está aprendendo a parte de operação básica e alguns professores utilizam, no caso, o quadrado mágico, aqui vai ser o triângulo mágico, né? E para dar a ideia de equação, né? De como representar o número ou como fazer as operações mentais de operações que estão faltando, né? Então aí tem alguns números para a gente posicionar, o que tiver faltando a gente precisa completar e vai usar mais ou menos a ideia de representar um número desconhecido na matemática, né? Aqui nós não vamos usar a letra, a gente vai preenchendo nas combinações, mas a ideia básica mais ou menos é essa daí, tá? Então, são cinco triângulos que tem na postila, né? E eu vou fazer o primeiro, tá? Para lembrar assim, né? Para caso vocês não lembrem, né? O primeiro, e aí depois vocês tentam fazer o 4 que vai ter na postila aí. Acho que é isso aqui, mas vamos lá. Então tá aqui, trilhas de conhecimento, nesse tipo de atividade você terá que encontrar a mesma soma em cada triângulo. Assim, dizemos que esse triângulo é mágico. Esperamos que nesse problema você encontre a solução e quem sabe mais que uma, tá? Bom, o ideal é fazer uma só, né? Ele deu a sugestão mais que uma. Então a ideia da magia, com aspa aí que colocou, é que todas as linhas, no caso aí do triângulo, né? O triângulo é composto por três linhas. Todas essas linhas, ele vai dar uma mesma soma, tá? Então na primeira atividade, que está aqui na página 118, a gente tem que escrever os números de 1 a 6 no desenho a seguir, de tal modo que a soma de cada triângulo seja igual. Esse daqui eu fiz que é mais difícil porque ele não deu quanto que daria a soma desses três números que vão compor aí, tá? Então nos outros ele dá a soma, então fica um pouquinho mais fácil. Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que é a estratégia pra não ter tanta dificuldade pra solucionar esse problema. Mas é que eu acho que não vai ter muita dificuldade não, é só ir combinando os números, né? A soma aqui de todas as linhas, né? De forma esse triângulo tem que dar nove. O ideal é colocar os números aqui que você vai usar, porque nos outros ele vai pedir uma outra sequência de números, não de 1 a 6. E aí quando você tiver uma soma pequena, né? Igual no caso aqui tem que dar nove. O ideal é você não colocar o maior número na ponta. Porque se você colocar na ponta, no bico de triângulo, tanto faz o de cima ou os dois de baixo, fica mais difícil de você combinar. Agora se você tiver um número mais alto, que vai ser o caso que vai ter os próximos exercícios, o bom é colocar um número alto na ponta, que aí você vai conseguir achar a cor mais facilidade, tá? Mas aqui é tentativa e erro, né? Então eu vou começar colocando o número 2 aqui, né? Que não é uma soma alta. E o ideal é ir riscando, né? Porque o número a gente não vai usar ele mais que uma vez, né? Eu vou fazer a diagonal aqui no sentido da direita. Vou colocar aí, aí somando esses três números tem que dar nove, né? Vou colocar o número 6 aqui. Repara que eu não coloquei ele lá na ponta, né? Que senão fica difícil de fazer. Aí 6 mais 2 dá 8, né? Tá faltando quanto pra chegar no 9? Tá faltando 1 aqui, né? Tá essa primeira diagonal, que aí é o tal da magia, né? Diz que tinha uma mística forte nessa ideia aí dos nossos antepassados, né? Então aí achei aí já a posição 3, 1, tá faltando mais 3, né? Então aqui eu coloquei 1, eu vou colocar um número um pouco mais alto aqui pra gente ver, né? O 5 é o mais alto que tem aí, né? Então 5 mais 1 dá 6, então vou riscar o 5 aqui. E tá faltando 3, né? Tá faltando 3 pra dar o 9, né? Então a linha de baixo aí deu 9, né? Então não tá certinho. E só riscando o 3 aqui, só deu só o 4, né? Então tá resolvido aí o enigma desse triângulo mágico aí, certo? Então é dessa maneira que se resolve. Vou riscar o 4 aqui também, né? Então já preenchi todos os números que estão faltando, todo espaço. Repara que um número eu usei uma única vez e respeitei, né? O que ele falou, os números de 1 a 6, tá? Agora na atividade 2, ele tem o seguinte, ele tem uma sequência de números. São números só agora ímpares, né? E de 1 até 11, tá? Nesse caso aqui, como a soma é um pouquinho baixa, então não é bom usar o 11 no topo, tá? No topo, nem no topo, nem no bico desse triângulo, porque fica mais difícil. Porque geralmente com o 11, você colocando lá na ponta, você vai ter uma combinação possível pra poder fazer, tá? É mais difícil fazer assim, não significa que não dê pra fazer, tá? Mas é mais difícil fazer assim, geralmente não dá, né? Então evite colocar o 11 na ponta, coloca no meio das linhas e aí você consegue fazer com mais facilidade, tá? E aí no quarto, né? No terceiro e no quarto, como a soma já é um pouco mais alta, já é bem próximo lá do topo, né? Então o ideal é você colocar o 11 no bico aí, né? Qualquer um dos bicos do triângulo, que aí fica mais fácil pra você resolver. Porque agora a gente tem que achar uma soma mais alta, né? Então aí fica mais tranquilo de fazer, certo? Bom, na pochila sugeriu para fazer uma ou mais, né? Mas vocês fazendo pelo menos uma combinação que seja válida, que seja satisfatória, já é o suficiente, tá? Pra essa atividade, tá bem? Qualquer dúvida pode perguntar lá no WhatsApp, alguns estão perguntando, ou diretamente no Google Sala de Aula. Aí essa vai ser a proposta da atividade de hoje, né? Uma atividade bem tranquila, bem light pra fazer, seguindo o caderno Trilhas da Aprendizagem aí, né? Da Escola Jódia, né? Da Prefeitura de São Paulo. Tudo bem? Qualquer dúvida, pergunta aí, na quinta-feira a gente coloca mais uma aulinha aí pra vocês aí do caderno Trilhas da Aprendizagem, o volume 2, hein? Então presta atenção aí pra não fazer o caderno errado. Tchau, tchau. Até!